Eu sou Edson Liberal, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu e o Cisne Ferreira estamos aqui representando a Sociedade Brasileira no Fórum da Telemedicina do Conselho Federal de Medicina. O fórum começou muito bem, com o relator apresentando os principais questionamentos da resolução, muito esclarecedores, mas entendemos que essa discussão começa agora. É fundamental que as regionais, os pediatras, mandem suas contribuições para o e-mail presidente.sbp.com.br para que possamos, em conjunto, fortalecer a atuação da pediatria com uma telemedicina que possa efetivamente atender os interesses das nossas crianças e adolescentes.